5 minutos de jogo, o São Paulo já pode abrir o placar no Morumbis Pênalti, Lucas na bola, chegou, bateu, gol! GOOOOOOOL! Tricolor! Lucas, comprando o pênalti, como sempre, com enorme categoria Bateu no canto esquerdo do Goiânio Joe São Paulo 1, Botafogo 0 Rafael no gol, vem Tiquinho Soares, para a cobrança do pênalti, pode empatar o jogo para o Botafogo Partiu, bateu, gol! GOOOOOOOL! Botafogo, Tiquinho Soares Também de pênalti, deixa tudo igual no placar do Morumbis Bateu no canto direito de Rafael, que foi no esquerdo São Paulo 1, Botafogo 1 Recebe a bola, Tiquinho Soares, pela esquerda, rolou para o Cuiabano Invadiu a área, chegou, bateu, cruzado, gol! GOOOOOOOL! Botafogo! Cuiabano, vira o jogo do Morumbis No chute, cruzado, rasteiro, no canto esquerdo de Rafael São Paulo 1, Botafogo 2 Vem Lucas, ganhou para a equipe do São Paulo, está bem no jogo Lucas Que passe espetacular para a Ferreria Para fazer o gol do São Paulo, saiu o goleiro e tocou GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Tricolor! Ferreira, Ferreirinha, empata o jogo no Morumbis Lucas, que jogadaça Que passe espetacular Ferreirinha Invadiu a área Na saída do goleiro, João Tocou na bola, lá bateu no goleiro do Botafogo E foi para o fundo do gol Tudo igual de novo no Morumbis Ferreirinha, São Paulo 2, Botafogo 2 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!